E aí Saco Tem capa no Magão Tem capa no Coringa Tem... tem banda aqui Aaaaaah 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 Tem foco pra gazec Me dá um gelar esse pá Olha o cara Que é o foco Aaaaaah Aaaaaah Se não foco pra jogar xingando o Boca nem joga Aaaaaah Brabox aqui Dei muito capa nele time Puxa ai Boca Puxei nele aqui time, muito fraco no seu meio dele Vai cor de Coringa Tá vindo dois em mim mano Mata de Coringa e mata Tá recuando por que Fraco Muito fraco Cara tirou nem vida 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 Aí ficou fácil Brabox eu vou te pegar Ai tomei Que desiste Quem jogou Boca? Era o Vini mano Nada avisando o Vini mano Por que todo mundo pra mim Aaaaaa 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 Tá querendo me matar a tropa Aaaaaa Boa Ai que risco É É Bote Quanto é ai mob? Eu sou um Eu sou um Horrível de configurar o meu lado aqui Configo meu shake mano Shake que não Vai que eu venho Boca ta que na Mate alguém casa ele aqui mano Não sei cadê mano Dei muito capa no marcador por isso Caraca Descarregou o band aqui ó, Boca 19 tá comigo Tem aí, tem aí, tá na casa verde Vai sair aí Costa, 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 costa Sai na porta ele Zanela pulou Mostra pra ele Boca, mostra pra ele Boca Mostra pra ele que ele é desesperado Boca 19 Boa mob, massa É isso É isso O Brabox, o Vim tá aí O... Escapou no 2, escapou no 2 Meu Deus mano, tô muito ruim Não tem o BP, tem o BP, tem o BP Vem, vem, vem Ah mano, tem dois aqui com medo Fraco, fraco Boca de 0, 9, muito fraco É muito ruim É muito ruim É muito ruim Vem, vem Vem, vem Tá levantando boca mano, tá levantando boca Tá levantando boca Ah não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem Fraco Ah Confio em você, fraco Confio em você, fraco Bora Opa, qual é que você tá... você tá com a causa do jogo ligado a boca Tô não, cara Tado no retorno Vem, Conegão, vai pela aí pelo meio Conegão Uns três aqui Acho que eu não tô adiando Fica aí, fica aí Conegão Fica aí comigo, você tá comigo aqui Trago Fica pro Magan Fica pra uma Coringa Tem, tem, tem Tem medo aqui Tem medo Ah Ah É isso É isso É isso É isso É isso Que tá acontecendo E aí, sabe o que acontece aqui, Mob? Vou te explicar, Mob Fala Aquela passada, Mob Eles ganharam uma aí, ai boca foi com maior zoada A gente deixando, né mano? Agora a gente sem deixar, mano É, é uma coisa curiosidade desse jogo aqui que você não sabe É sei lá, mano Marquei um lance, marquei pro bloco pra aqui Eu não, me marcou não, eu tô funcionando, filho Marquei um lance, mas eu não tem Assistência, mas eu marquei Em cima do celeiro, Coringa a Rata Perla de todo jeito Coringa já tava pegando de trás de jeito. Venha trazer o Abrame, pô. Vem capa no Mob. Puxa então, puxa. Pô, foi o... Mob comigo aqui. Mob morreu a bola do Coringa. Tem um na árvore, o Boca. Na árvore, Boca, cuidado. O Coringa tá no arroz aqui na minha frente. Rostei no Brabock. Vai lá, Brab. Dei muito tiro no Brabock. Não! Não! 2x1, Coringa, 2x1. 3x1, 3x1, só vou ouvir. O que é isso, véi? Aqui eu tenho, aqui eu tenho. 3x1, 3x1, 3x1. Crapa. Ai, caraca. Vou soltar o freio pra falar o que eu quiser. Ah, meu Deus! Eu vi ninguém até agora, time. Vini. Eu vi. Vini. Não tem o Mob. Tem caixa no Brabock. Marcado. Alguém fala pro Coringa que está se torna pra jogar no meio de telhado? Tem regra. Ah, não! É, é! É só eu e esse cara? É, 1x1 Nossa, afara, fã Você nunca vai perder, Tren Nunca perdeu, nunca perdeu Ah, então você vai estrifar, então Direita, Tren, direita, ele tá na direita, tu Olha esse cara, mano Eu tô dentro da casa, agora A esquerda, aí, boa Ai, o que que tá dirigindo rápido, Tren? Meu Deus do céu, tá terrorizando o Tren Boca tá em choque, Boca já Aí tu já pode ruxar aquele radar Sem psicológico nenhum aí Eita, já tomou um testa Tá em choque, Tren É teu, Tren É tua, Tren Caraca, esse cara, mano Boca tá aterrizão, filho Tocou todo mundo lá Eita, tomou sua cara Vou falar uma parada pra tu, Boca Fraquinho, 0x9 Fora com isso, cara Ô, Mobi, você não tá nem jogando, mano Você não tá nem jogando Eu vou botar mais dano no final do que você, Boca Eu vou botar mais dano no final do que você, Boca Que coisa aqui Mano, Mobi aqui, Mobi aqui Ele é o mais... Ele é o mais... Vivo do que é bom Ah, meu Deus Tô, mano Tô tão no tiro das costas, velho Vem, ele tá comigo Ei, Rude, é game mobile Ai, tomei Vem, ele tá aqui no meu corpo Vem, ele tá aqui no meu corpo Vem, ele tá no meu corpo 1x1 Tá vendo como tem a... Tá vendo como você é patinho, 0x9? Aqui, ó Patinho, 0x9 Vem atrás do céu branco Vou atacar, tem felinho aqui Passar um patinho Tô achando um patinho aqui, ó Eita 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 Eita, boa, 0x9 O cara temperou você, Boca É, galera Ah, vou atacar aqui Ó, ó, ó Um patãozinho Pra matar esse patinho, 0x9 Rob, mata uma velha ficar feliz Mas é a vida, né? E aí, como é isso? Socorro, socorro, Bravote Tá, tá bom Bravote parado, velho Ele nem se mexeu no lugar, velho Eu tive que zoar a boca, mano Desculpa Tive que zoar a boca Bravote vai fazer Nunca vi perder, nunca vi perder, Bravote Ele só espera, ele só espera, ele só espera Ele só espera, ele só espera a vida Boa, ó gel É mobile ou é moda transe, Bravote? Ó o Vini Ele tá mobile e tá tudo Puxa nele, Bravote Homem, Bravote Bravote tá em choque aí Eu só não vou Tomei, rapaz Linda, Vini Linda, Vini Linda Não contou, não contou não Não contou não Não contou não Boa, Bravote Boa Bravote é a lenda Não dá, irmão É o áudio do Brasil E o outro lado O melhor que é 40 do Brasil Descuiu Não sai o seu tiro nesse agelo Não 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 Eu, eu, eu já sei Onde, eu já sei Onde todos eles Vai vim Eu já sei tudo Já sei, já sei Olha lá Sabia que Bravote Eu já vim aqui na garagem Rotei nele 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 Mon departamento polarized Tenta 那我們 C停 O equipamento Deve ser Deve ser Rotei nele Vá Bravote nas costas Não, é o tren É o tren, bebê Não, nas costas é o Bravote, certeza Na frente dele não Vai comigo, Pouca Mano Vai tu, mano Saiba para a boca Só vai, teve Caramba Boca tá comigo, bravo. Vem cá, pra ler de M500, fraco. Boa. Vai roxar aqui em mim, Coringa. Ah, como que ele acertou o capa aqui na escada, velho? Fraco! Fraco, Boca, já era o fraco. Boca, Patinho. 09, Patinho. Como é que é o modo 09, Patinho? Patinho 09. Tchau, tchau.